Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu estou aqui, mais um dia, para fazer um vídeo para vocês. A minha irmã vai fazer um biscoito de polvilho. É isso, Mara? Isso. Ela está fazendo biscoito de polvilho e eu vou mostrar para vocês o que ela vai utilizar, tá? E eu não lembro de ter comido biscoito de polvilho. Acho que eu nunca comi, não. É o que eu menti na hora. Não provei biscoito de polvilho, então eu vou provar o biscoito de polvilho da Mara. Ela anota no final. E eu vou avaliar. Será que eu vou para baixo da mesa? Vamos ver. Vou mostrar aqui para vocês os ingredientes. Desculpa, porque sempre o Lincoln reclama comigo, que eu não olho para a câmera. Eu tenho que olhar para a câmera, eu olho para a tela. Mas enfim, vamos lá. Para a receita aqui, ela vai utilizar 500 gramas de polvilho. Polvilho doce. Polvilho doce, tá? Esse polvilho aqui, ó, que ela vai estar utilizando. 500 gramas. Leite. Aqui tem 200 ml. Tá. 200 ml de leite. Água. 200 ml também de água. E a metade de óleo, 100 ml. Metade de um copinho de óleo aqui. 100 ml de óleo. Aí, eu vou colocar para ferver. Água. Ela vai agora colocar água para ferver. Água, o leite e o óleo. Então, juntou aqui os três e agora vai pôr para ferver, certo? E eu vou acrescentar uma colher de chá de sal. Tá. Mas antes disso, ela vai acrescentar uma colher de chá de sal. Aqui, acrescentando aqui o sal. E vai pôr para ferver. Quantos minutos que tu deixa fervendo? Quando ferver, eu vou desligar. Assim que ferver, já desliga? Uhum. Vamos lá. Vamos lá. Agora, a gente vai estar fervendo aqui, né? E ainda tem mais aqui. Três ovos. Que vai ser utilizado também. Esse ovo vai ser colocado aqui, né? Uhum. E é isso. Daqui a pouco, eu volto com essa parte aqui. Vamos para a parte que está aqui. Assim que ferveu, já desliga. É isso? Isso. Só espera ferver e aí continua. Então, beleza. Assim que ferver, a gente já vai desligar. E vamos continuar aqui a receitinha. Prontinho. Acabou de ferver. Aí vamos para o próximo passo. Agora, acrescentar aqui no polvilho. Certo. Então, vai estar acrescentando no polvilho. Tá. Precisa ter uma consistência certa? Precisa. Que falta acrescentar o ovo, aí vai chegar no ponto que a gente quer. Por isso que é importante para o revê, porque senão não vai ficar essa liga, assim. Uhum. Vou colocar bem quente. São três ovos, gente. Vou colocar lá o rodolho. E aí, vamos para o primeiro de mais. Precisa ter dois ovos para fazer aqui e mistura. Até chegar no ponto. Ideal. Mas daí vamos para o outro lado mais. Vamos para o outro lado mais. Vamos para o outro lado mais. Como vai ser que eu tinha um ponto certo? Eu tenho um ponto certo. Porque aqui eu tenho um ponto certo. E aí eu vou desligar, só de menos. Vou colocar um ponto certo. A gente vai estar misturando. A gente não. A Mara está misturando aqui. Assim que estiver no ponto certo, eu volto para mostrar para vocês. Ó, gente. Chegou nesse ponto aqui. Só bem liguentinho. Só misturando com a colher mesmo. Só misturando com a colher. Aí o próximo passo, ela vai colocar dentro dessa sacola aqui. Improvisada essa sacola. É, gente. Tudo improvisado. Agora vai fechar. Aí, depois disso que fechou, vai deixar ele descansando com o tempo. Não, agora é para... Eu vou fazer um furo aqui, como aquele negócio de conceiteiro. Para colocar na forma. A gente mete com ela, porque ela entende do negócio. Não precisa untar, né? E o forno já está aquecendo. O forno já está aquecendo. Ó, tem um furinho bem pequeno aqui. E aí ela vai agora... Olha que legal. Não está lindão, mas o importante é que vai pegar a mulher. Isso aí. Olha que faz o formato que a pessoa quiser. Certo. Aqui você vai fazer do formato que você quiser. Aqui ela está fazendo esse formatinho aqui. Na nossa infância, o nosso pai comprava para a gente, no café da manhã, um negocinho desse aqui. Que eu não sei nem qual é o nome. Mas era uma delícia. Toda manhã a gente pedia para ele comprar para a gente. Quando ele não comprava, ficava triste. Era uma delícia. Quando ele comprava, era a diversão. É, quando ele comprava. Nossa, era a nossa alegria. Quando ele estava guardado para a gente. Gostei. Isso, gostei. Essa forma é grande. Começou fininho. Começou fininho o negócio que é roxo. É assim. É um lindo. Vou fazer um grandão que é o meu, né? Faz um, né? Uma boa mão, né? Vou fazer um enorme para a gente maior. Quem faz é com o meu maior. Tem que deixar um patrinho assim que ele cresce. Vou aproveitar. Eu vou fazer um esse aqui. É, porque esse aqui está muito feio. É, esse era mais feio. Continuou feio. Vou colocar para assar. Aí vai ficar quantos minutos no forno? De meia hora, de cinco minutos. Tá, de meia hora, de cinco minutos. Ela vai dar uma olhadinha. Como é que ele está. E aí sobrou bastante, né? Agora tem. Eita. E agora? Eu vou colocar esse aqui, tá? O que está na forno para assar. E esse aqui eu vou deixar tudo depois. É. Não tem espaço mais. Eu vou esperar e acabar atrapalhando. Então tá, vamos lá para o forno agora. Olha, furou. É porque furou. Pelo. Vou fazer um desastre. Esse desastre vai ficar registrado. Olha só a lindeza que ficou. Não importa, não importa. Eu acho que eu vou tomar com café. Eu fiquei aqui no café. Ficou uns dez minutos aqui. O forno já pré-aquecido. E agora, cabum. Daqui a uns trinta minutos. Mais ou menos, a gente volta para mostrar para vocês como é que ficou o resultado. Iu! Passou-se quantos minutos? Quarenta minutos. Quarenta minutos. Vai depender do forno. Vai depender do seu forno. Se ele for potente ou não. E esse foi o resultado do biscoitinho de polvilho. E aí, vocês gostaram? Agora eu vou provar. Para ver se realmente está bom. Então é isso, meus amores. Por aqui eu vou terminar o meu vídeo. Não se esqueça. Se você gosta desse tipo de vídeo, inscreva-se no meu canal. Ative o sininho de notificação. Para receber todos os meus conteúdos. E deixar aquele like. Me lembra bastante. Beijão. Acabou de ficar pronta. Nota dez para ela. Ela já tem mais nada. A gente já comeu todinho. É nota dez. Ah, não.